De volta a mais um vídeo, bem-vindo todos ao Caragol Urgente, mais uma tour pelas praias. Estou aqui na Rio Santos, estou no bairro da Praia do Una, no bairro do Una. É um trecho com uma densidade populacional grande, a população aqui que trabalha na região. Então, foram um bairro daqui da costa, acho que é um dos maiores bairros com densidade demográfica da costa sul de São Sebastião. Tem a Praia Barra do Una, que é à direita aqui, você tem que entrar no trevo, andar um pedacinho, menos de um quilômetro. Ou seja, está na Praia da Barra do Una. É uma praia bonita também, não preciso nem repetir que todas as praias são bonitas. Não tem radar, os radares aqui, portanto, falar para vocês, os radares que tinham aqui, que aqui era muito radar, muito, muito. Não tem mais. Tem que tomar cuidado aqui, andar, porque tem bastante pedestre andando na faixa de acostamento. Faz com que a tensão seja redobrada, ciclistas, animais. E agora aqui, ó, Praia do Juqueia. Barra do Una ficou pra trás. E agora a gente entra em Juqueia, à direita. As casas de veraneio, fica mais pra dentro aí, entrando, sabe que tem uma avenida, tem um comércio também. Pessoal esperando o ônibus, um monte de ônibus lotado. Espero que estou indo contra o sol aqui, estou indo a favor do sol, quer dizer, né? Uma avançada muito bonita essa daqui, ó. Uma serrinha. Aqui a gente engata uma terceirinha. E pega a velocidade. Subindo, perdi o empalho. É, gozado que nós viramos agora para o contrário da estrada, né? Pegamos o sol ali. O sol se empanha a oeste. E o outro se empanha para o norte. Mas como a estrada aqui é sinuosa. Mas isso, ao fundo dá para ver um pedacinho. Na Praia do Barra do Saí. Praia da Baleia. Tem todas essas... Essas praias aqui. Olha que louco aqui, ó. Os bambuzais... O bambuzal, ó. Fechou a pista. Aqui, quando chove, cai bastante árvore. Aqueles ventos, né? A mata, ela é nativa. E vai crescendo, crescendo, crescendo. Praia Preta. O pessoal tem a Praia Preta também. Que o pessoal para aqui, ó. Na estrada. E desce o caminho aí pra Praia Preta. Vai ser uma prainha pequenininha. Sossegada. Opção de praia aqui tem bastante. Diferente aqui, o litoral norte. É diferente do litoral sul. O litoral sul é uma praia só. Parece que é tudo igual. Parece não. É tudo igual. Mas aqui no litoral norte, muito legal. A direita aqui, ó. Tem um restaurante muito legal. Mas... Tá fechado. Lembrando, estamos em São Sebastião. São Sebastião tá na fase vermelha. Estão na fase vermelha. O comércio, o restaurante... Estão fechados. Funcionando só no delivery. Então... Quem vir ver esse vídeo no começo aqui. Se tiver em torno do dia 29 de janeiro. E querer vir aí pra fevereiro. Até 7, 8 de fevereiro. Fique atento. Que aqui vai estar tudo fechado. Se vier, traga tudo pra casa. Faça tudo em casa. O supermercado vai estar aberto. Farmácia. Só em trocais. Eu vou reparar nisso. O comércio tá aberto. Eu não reparei lá atrás. Na Barra do Uno. Eu esqueci que... São Sebastião tá na fase vermelha. Mas agora eu vou lembrar. Sem esquecer. Quilômetro 173. Rodovia Rio Santos. Vila do Sarri. Retorno 500 metros. Mas... Vamos ver a vilinha aqui do... A vilinha à esquerda. Não sei se eles vão ver. A vilinha do Sarri. Que é da Barra do... Da Praia Barra do Sarri. O bar fechado. É. Os bares são fechados. Tem uma padaria ali que tá aberta. Uma escola cheia de carro. Deve ter professores aí. Desenvolvendo alguma atividade pra... Esperando o início da aula. Etec São Sebastião. Aqui é o Trevinho. Entra à direita. Você entra pra Barra do Sarri. Praia da Baleia. Em frente você vai pro Camburi. Camburi. A gente vai chegar ainda. Moisucanga. Marisias. Toque-toque pequeno. Toque-toque grande. Caletas. Que é uma praia escondidinha. Muito da hora também. E com isso seguimos em frente. Foi rapidinho pra atravessar aqui. Essas duas praias. Uma invitação intensa aqui. O pessoal deve estar saindo da praia agora. Indo pra casa. A gente chegando. Hoje é sexta-feira ainda. Junto a tudo isso. Pelo menos uma coisa está favorável à minha viagem. Não está chovendo. Porque a hora que chove. O pessoal sai da praia. Sai todo mundo debandado de uma vez só. Aí o bicho pega no trânsito. Aí o bicho pega mesmo. A rodovia aqui é pela cidade de Máximo. 80 km por hora. Km 171. 171, hein? Deixa eu ver o que está acontecendo na rádio. Não acontece. E da perspectiva que se há. E que é o voto do Cássio Marques que vai definir. É. O que se espera. É que... E eu não acredito. O julgamento será. No Supremo. Estão falando do Supremo no tribunal. Alguma votação aí. Essa daí nem... Então tá. Só comentários aí. De política. Vamos continuar a nossa viagem. Aqui. Olha como é verde. Olha como é bonito. A esquerda mata. Como está. Mata Atlântica. Ela é linda. A natureza. É fabulosa. É fabulosa. Mas tudo aqui é justo e perfeito. A natureza é justa e perfeita. Ao contrário dos homens. Nem todos são justos e perfeitos. É o rapaz fazendo a sua caminhada. No solzão. Queimando gás. É o jeito. Tá certo aí. Um retão agora. Esse retão aqui. Quando você tem algum caminhão. É o lugar que dá pra você ultrapassar. Tem uma placa de distância agora aí. Na frente. Vamos ver. Boiçucanga. 6 quilômetros. Marisias. 12. Centro histórico. Que é São Sebastião. 39 quilômetros. Estou ficando pertinho de casa já. São 16 horas e 56 minutos. Quase 5 horas da tarde. E o sol está de rachar. Chegar em casa hoje. Merece uma cervejinha. Sem fazer propaganda. Uma cervejinha Heineken. Cai bem. E uma pinhinha. Se você quiser aí. Fazer uma propaganda pinga sua. E fala aí pra mim. Eu gosto. Manda uma cachaçinha. Cachaçinha boa. Principalmente na região de Salinas. Uma cachaçinha sem contar uma cerveja. É bom. Pra abrir o apetite. Tem outro posto de gasolina. Não é só na. Camburi, né. Vendo aqui. Loja de Calha fechada. O pronto-socorro tem Boiçucanga. 3 quilômetros já. Tá aí. Vou encerrar aqui na praia de Camburi. Aqui a praia de Camburi. Pela rodovia Rio Santos. Não dá pra lançar a praia. Porque aí você tem que adentrar. A mata atlântica aqui do lado direito. Pra ir lá na praia. Vamos ver o comércio à esquerda. Não dá pra virar porque eu tô dirigindo. Mas tá uma padaria aberta. Uma adega aberta. Abertura no supercado. Tireteria fechada. Quitando a beta. Depósito de material. Poção aberta. Olha o doido querendo me atrapassar aqui. Então, até daqui a pouco. Com mais outro vídeo. Vou pôr esse filme ali. Agora Boiçucanga. Então, se você gostou. Esquece. Curte. Você ficou até o final. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos.